Vem, filho meu, agora Vem, que aqui eu estou Vem, vem, sem demora Vem para os braços de amor Vem, vem, agora Não demores ou vem sem tardar Vem, vem, agora Teu perdão pronto estás Eu sou o pai que ama Tenho amor para dar Vem, oh filho amado Consolo em mim achará Vem, vem, agora Não demores ou vem sem tardar Vem, vem, agora Teu perdão pronto estás Vem, vem, agora Vem, vem, agora Vem, vem, agora